Era uma vez Um viúvo que morava com as suas duas filhas, que eram muito curiosas e inteligentes. As meninas viviam fazendo perguntas. Algumas o pai sabia responder, mas outras não. O pai, muito esforçado, sempre procurou oferecer a melhor educação para as meninas. Então um dia, mandou as filhas passarem as férias na casa de um sábio, que morava no alto de uma colina. O sábio, claro, sempre respondia a todas as perguntas das meninas, sem nem pestanejar. Mas certo dia, as jovens, impacientes com o sábio, resolveram inventar uma pergunta que ele não saberia responder de jeito algum. Uma das meninas apareceu com uma linda borboleta azul, que seria usada para pregar uma peça no sábio. A irmã inocente perguntou, Maninha, o que você vai fazer com esta borboleta azul? E a irmã, que tinha planejado tudo, respondeu-lhe, Ah, eu vou esconder a borboleta azul em minhas mãos, sabe, maninha? E perguntar ao sábio se ela está viva ou morta. Se ele disser que a borboleta está morta, vou abrir minhas mãos e deixá-la voar. Agora, se ele disser que a borboleta azul está viva, vou apertá-la bem nas mãos e esmagá-la. Porque assim, qualquer resposta que o sábio der, estará errada. E assim ficou combinado. As duas meninas foram ao encontro do sábio. Ele estava meditando. A mais esperta, que tinha arquitetado, planejado tudo, falou-lhe, Sábio, sábio, eu tenho aqui uma borboleta azul. Me diga se ela está viva ou morta. O sábio se virou para a menina e calmamente respondeu-lhe, Depende de você, minha filha. A borboleta azul está em suas mãos. Moral da história Assim é a nossa vida. O nosso presente, o nosso futuro. Não devemos culpar ninguém quando algo dá errado. Somos nós, os responsáveis por aquilo que conquistamos ou que não conquistamos. Nossa vida, assim como a borboleta azul, está em nossas mãos. Cabe a cada um de nós escolher o que fazer. Cabe a cada um de nós escolher o melhor caminho. E amanhã. E amanhã.